Olá, Elivaldo, bom dia, boa semana para você. Para todos nós, Nádia, bom dia, bom dia para você que nos acompanha, uma ótima semana. Uma semana, Elivaldo, que a gente vai ver o que vai acontecer, porque nós já temos essa retomada do Congresso Nacional, daqui a pouco vamos falar sobre a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, os poderes voltando a funcionar hoje como Supremo Tribunal Federal e uma expectativa para o pronunciamento do ministro Luiz Fux, que preside o Supremo Tribunal Federal. Isso porque, Elivaldo, o presidente Bolsonaro continua ainda levantando muitas suspeitas, inclusive fez muitos atos, aconteceram muitos atos nesse final de semana, um deles inclusive comandado pelo próprio presidente, que ele gosta de pilotar as motos no final de semana. Ribeirão Preto, se não me engano. Chamar o exército, Elivaldo, para essa questão e chamar mais uma vez a atenção para a questão do voto eletrônico e da suspeita que existe, segundo o presidente Bolsonaro, da validação, da legitimidade do voto eletrônico no nosso país. O exército ideológico, né, Nádia? Ideológico. O presidente Bolsonaro, ele revela neste gesto uma certa independência em relação ao que aconteceu, por exemplo, na semana passada, com o Centrão chegando para valer no governo um forte componente político. Mas, Bolsonaro, mesmo enfrentando dificuldades do ponto de vista mais geral da sua popularidade, mas ele também dá seus recados, Nádia. Ele afirma, com todas as letras e demonstrações, que ele tem o seu exército, como você falou, mobilizado. Ou seja, são seguidores políticos e ideológicos que abraçam bandeiras que são lançadas pelo presidente, como foi no início da pandemia a cloroquina, logo depois aquelas ofensivas contra o judiciário, e agora as baterias todas voltadas para o chamado voto impresso, que tem esta semana, dias decisivos. Vai ser votada a PEC na Comissão Especial, provavelmente na próxima quinta-feira. Uma tese, Nádia, que tem a reprovação da base aliada do presidente Bolsonaro. Já vai trazer, inclusive, problema para o novo ministro da Casa Civil, o piauiense Ciro Nogueira, Nádia. E aí, Alivaldo, é onde entra essa questão. Quinta-feira tem a votação da PEC. Para a PEC passar, você já falou aqui na semana passada, sobre a quantidade de votos na Câmara e no Senado, porque tem que ter a maioria absoluta dos votos. 308 votos. São 513 deputados. Na Câmara, 49 no Senado. E 81 senadores. Então, tem que ter essa maioria aqui para poder passar. E o trabalho que o ministro Ciro Nogueira vai ter é justamente esse, da articulação para que o governo obtenha essa vitória. Mas parece difícil, porque aqueles 11 partidos, inclusive, se mobilizam contra. O próprio presidente da Câmara, Nádia, no final de semana, Arthur Lira, disse que essa bandeira estava fora de cogitação. Estava fora de qualquer propósito do Congresso de abraçá-la. Rejeitou completamente. E que esse também não deixa de levar esse problema para a Casa Civil, que vai ter esse papel aí de interlocução. E logo na semana, no dia que antecede a posse de Ciro Nogueira na Casa Civil, que vai ser na próxima quarta-feira. Então, essa é uma proposta, Nádia, que a possibilidade é muito remota de prosperar no Congresso. Porém, Bolsonaro leva para as ruas, mobiliza os seus seguidores em torno dela. E também cria um problema muito forte com o Judiciário, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral. Que hoje, na abertura dos trabalhos, Nádia, o presidente Luiz Fux promete, inclusive, resposta aos ataques que o poder sofreu durante as manifestações do final de semana. Do Supremo e lá, o ministro Luiz Roberto Barroso no Tribunal Superior Eleitoral, né? Que também está uma fera com essa história de suspensão da urna eletrônica. Elivaldo, aqui em Teresina, a gente tem a volta das sessões presenciais na Assembleia e na Câmara. 100% presenciais, Elivaldo? 100%, Nádia. A Assembleia começa primeiro hoje, 2 de agosto. O presidente Temista Cruz Filho vai comandar a primeira sessão do segundo semestre. É o segundo semestre que tem como principal matéria a tramitar na casa, a lei orçamentária para o próximo ano. Mas o que diferencia em relação ao que até hoje aconteceu no Parlamento Estadual em relação à pandemia é que hoje nós teremos a volta plena dos trabalhos presenciais. Nada mais vai acontecer, inclusive, de forma híbrida. Tudo indica que essa flexibilização chegou para valer também do Parlamento Estadual, que sofreu, inclusive, muitas baixas, muitos prejuízos, mortes de servidores e colaboradores em decorrência da Covid. Mas providências foram tomadas e a Assembleia entra nesse clima aí de reabertura das atividades e abre as sessões em plenário presenciais e também as reuniões nas comissões técnicas da casa. A Câmara Municipal de Teresina retoma as suas atividades de plenário amanhã e com uma diferença também, Nádia, em relação ao semestre passado, que somente uma sessão era realizada por semana, uma sessão, inclusive, híbrida, às quartas-feiras. Agora serão duas sessões presenciais, na terça e na quarta, e a semana na Câmara promete ser mais aquecida em relação à Assembleia. Nádia, diz respeito à CPI do transporte coletivo, será, possivelmente, a semana de desfecho de decisões importantes em relação à CPI, como, por exemplo, novos depoimentos e até mesmo o desfecho do relatório, a comissão que enfrenta problemas internos da unidade em torno do propósito. O que vai dar essa CPI do transporte coletivo? Vai apontar para responsabilizar o setor empresarial? Vai apontar para responsabilizar a gestão passada, que tratou do contrato e das relações financeiras do poder público e com o setor empresarial? Ou seja, nós teremos uma semana muito importante nessa CPI do transporte coletivo em Teresina. Por falar em transporte coletivo, Alivaldo, o empresário Oswaldo Mendes de Oliveira morreu no início da noite do último sábado aqui em Teresina. Ele tinha 88 anos e era sócio-fundador da empresa de ônibus Dois Irmãos. A causa da morte não foi revelada pela família. Ele é pai do médico e ortopedista, diretor do Hospital Getúlio Vargas. Acabou de aparecer aqui numa reportagem da gente, Oswaldo Mendes, filho. E era um empresário muito conhecido e agora pecuarista também, não é, Alivaldo? Exatamente, Nádia. Ele fez parte de uma geração, diria-se, de ouro da pecuária regional. Seu Oswaldo Mendes, conheci bem, convivi com ele durante várias reportagens para o nosso Piauí, que trabalha. Era um criador de elite, sobretudo da raça Nelore, o melhorador genético da raça, deixa já muita saudade. Oswaldo Mendes, que também era irmão do ex-deputado federal Felipe Mendes, do odontólogo Gilberto Mendes e tio do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Então, deixa muita saudade a morte. Mas, de certa forma, reconhecemos o que ele fez como pecuarista e como empresário do setor de transporte. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Nádia, aproveitando aí a reta final do recesso parlamentar no final de semana, o presidente estadual do Progressistas, o deputado Júlio Arcovete, foi a Parnaíba. Conferir de perto como está a volta do aliado prefeito da cidade, a segunda maior cidade do estado, aos seus trabalhos depois do tratamento da Covid-19 e também aproveitou para reunir com lideranças políticas e até mesmo com executivos da prefeitura de Parnaíba. Aí, nessa foto, ele aparece com o secretário Gil Borges das Finanças e a filha do prefeito, Gracinha, e Fábio Barros, que é o secretário de governo. Eu perguntei no final de semana se também ele foi tratado a parte política de apoio ou de projetos eleitorais envolvendo a filha do prefeito, Monsanta, Gracinha e Maurais Sousa. Júlio Arcoverde me respondeu com a seguinte frase. Se ela quiser, ela poderá ser candidata a qualquer cargo, qualquer cargo. E se for problema partido, nós temos todo o interesse em oferecer legenda à filha do prefeito Parnaibano. Obrigada, Livaldo. Boa semana. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Certeza na área. Até amanhã. Tudo de bom. Tudo tranquilo. Tranquilo. Vai ter aí esporte daqui a pouco? Não. Não? Só meio dia. Passou em branco, né? É, porque o carimbo, só dois que ficaram faltando, que o carimbo de cinco reduziu para três. É porque o Corinthians é parceiro, o Corinthians é parceiro. É, agora aquele juiz que apitou Palmeiras e São Paulo, né? Não, ali ele meteu a mão. Tinha vá também, não tinha? Tinha. Tinha vá, brasileirão, né? Ali o juiz meteu a mão com o vá. Isso é para mostrar que o vá é importante, é fundamental. Mas não é tudo, né? Não é tudo, porque vai que o juiz decente. Foi um gol anulado, né? Dois gols anulados e um pênalti. Um pênalti. Absurdo, né? Valeu, valeu. Tamo junto. Obrigada, Livaldo. Até amanhã.